Os queridinhos do Brasil, Honda City, Honda Fit é só aqui na Luz e Veículos, que duplinha boa, hein, bacana? Que duplinha boa, hein? E a gente começa com esse City, que ano que ele é? Sem falar que esses carros, né, é motor pra um milhão de quilômetros, né? Não quebra nunca, seguro é barato. Seguro é barato, coisa chique mesmo, hein, pessoal? Olha que City bacana, na cor prata, alemã esse carro 2013, olha a promoção que faz esse veículo, hein? De 42,990 por 40,990. Carros maior valor ou menor valor, você pode trazer aqui e fazer a melhor troca com troco da região, tá? Honda Fit 2013. Olha, a mulherada é apaixonada, hein? Ah, eu adoro. É apaixonada. Olha também, lembrando também que ele é 2013, na versão 1.4, econômico, seguro, barato, olha que bacana. Olha a promoção de 40,990, essa semana no Luz foi 38,990. Aqui na rua Domício Pacheco e Silva? Número 1.380. E o telefone? 25, 12 mil ao contrário. Manda o seu WhatsApp. Vem pra cá, é 999-000-783. Luzo Veículos, corre pra cá, vem. Vem pra cá.